Bulawe Jukulelaque 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 Aqui quem dança faz o chão tremer Quem não dança vai ter que encostar Se não sabes vais aprender Não aprendes vais ter que dançar Na dança do Bulawe Bulawe Na dança do Bulawe Bulawe Jukuluku manakete Não sei se tu vais aguentar Jukuluku manakete Sei que hoje vai ter que dançar Na dança do Bulawe Bulawe Na dança do Bulawe Bulawe Todos os batinhos Que não sabem bem nadar Fica pra uma pista A dançar o Bulawe É só Bulawe Respirar Bulawe É só Bulawe Bulawe Vem dançar o Bulawe É só 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 Bulawe Aqui quem dança faz o chão tremer Quem não dança vai ter que encostar Se não sabes vais aprender Não aprendes vais ter que dançar Na dança do Bulawe Na dança do Bulawe Bulawe Jukuluku manakete Mas não sei se tu vais aguentar Jukuluku manakete Na dança do Bulawe Na dança do Bulawe Na dança do Bulawe Salute Mas não候 O Bulawe Tá dança do B buildup Quero mojo O que é meu solo? Ei, venha dançar, chérie, meu querido Olha para você, meu querido Bulawe, chérie Venha dançar, bulawe Que o que me dá, que o que é, meu solo Que o que me dá, que o que é, meu solo Que o que me dá, que o que é, meu solo Que o que me dá, que o que me dá, que o que é, meu solo O que é, o que é, o que é? O que é, o que é? O que é, o que é?